O nosso vereador, Sargento Genilson, deseja a todos um Feliz Natal e um próspero 2020. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Sargento Genilson, deseja para o povo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Sargento Genilson, deseja para o povo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Sargento Genilson, família e sua equipe de gabinete, desejam a todos Feliz Natal e um próspero 2020. Sargento Genilson.